Na noite Anitta pensa, as lembranças começam Voltar ao passado, erros a ser mudado Cada passo deixa um rastro, cada escolha quebra um laço O passado desce o fio, segredos vem a luz frio Anitta, abre seu caminho, perdida nesse vazio Coração cheio de medo, mostra o seu segredo A dúvida pesa em seus pés, o passado estende os braços Ela avança, coração ferido, mas tudo parece perdido Os segredos assombram, cada palavra pesa fundo Ela tenta entender, mas a dúvida vai vencer Anitta, abre seu caminho, perdida nesse vazio Coração cheio de medo, mostra o seu segredo Os segredos assombram, cada palavra pesa fundo Ela tenta entender, mas a dúvida vai vencer Anitta, abre seu caminho, perdida nesse vazio Coração cheio de medo, mostra o seu segredo O tempo corre, sem parar Ela sente a tempestade chegar A tensão desce, é claro O amor vai resistir ao falhar As sombras escondem verdades, prontas pra quebrar as vontades As verdades se revelam, e tudo se desmantelar Anitta, abre seu caminho, perdida nesse vazio Coração cheio de medo, mostra o seu segredo Anitta, faça sua escolha O passado fica para trás As respostas estão em você Encontre a força, sua vez O tempo não espera Escolha sem pressa A aurora enfim chegou O futuro é seu agora